O momento do Dia das Crianças é a lindeza, é a anuncinha! Ele é a cerveza, o grande, só com a cabeça acertada E o seu maneiro se estrava, é de uma boa amada Samba, 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 olê lê, samba, 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 olá lá Samba, 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 olê lê, samba, 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 olá lá Olha a mulher bonita Que risco, hein? Oi, gente! Que risco, hein? Que risco, hein? Assim? Você sabe que você é muito querida da gente, né? Olha, meu amor Não é só desse publicão, olha, é tudo em pé pra você, olha Oi, querida La pé e em pé Oi, gente Vocês gostam da Eliana? Olha aí chorando, ela quer entregar uma carta Ela quer entregar uma carta Dá um beijo aqui Oh, que coisa, que paixão As lourinhas dão certo, né, Jaqueline? Obrigada Dão certo com as crianças, né, Yasmin? Mas as morenas também Oi, obrigada pela graça Muito amada É, uma graça Amar a morena Angélica, a Xuxa A Xuxa me mandou um beijo Um beijo também pra você Dá um beijinho aqui na jada Yasmin Eliana Você viu que coisa mais gostosinha Ai, gente Essa é a Laura Tá chorando com a explosão Mas isso deve ser muito bom, né, Ebi? Yasmin, Yasmin Ótimo, tô Olha assim, a semana que vem Eu venho com esses dois laçarotes assim Eu quero imitar você Mas você ficou ótima na foto, viu, Ebi? Você ficou ótima já com os laçarotes ali no cabelinho? Pois é, mas ali tava um cabelo um pouco liso Aí eu fiz trança Ah, é chapinha, né? Gostou da trança? Amei Tá linda Que chapinha Chapinha é um negócio que a gente passa assim pra alisar os cabelos, sabe? É É tudo truque Sua linda Você tá linda Eu dou um soco em você, hein? Você tá muito linda Sou carinhosa Nossa Que segredo é esse? Claro Ah, ela me contou o segredo da beleza Olha que coisa louca Espero que ele não tenha ciúme, hein? Não, não sei não Vamos lá Ele anda pra todo o Brasil X-X-X-Luburnas fala assim comigo Para ser um grande mestre Pokémon Tem que ter coragem, isso é muito bom E a equipe rápida te desafia Se a jornada é longa, a gente aguenta Pois eu sei que tem mais de cento e cinquenta Que a grande batalha vamos conquistar Vem, vem, vem aqui comigo Vem, vem, vem correr perigo Vem, vem, que a hora vai chegar Vem, vem, vem aqui comigo Vem, vem, vem correr perigo Vem, vem, que a hora vai chegar Pokémon Pokémon, Pokémon Quanta emoção Pokémon, Pokémon Todo Pokémon Tem magia e poder Pokémon, Pokémon Temos que pegar Pokémon, Pokémon Quando encontrar Um grande mestre eu vou ser Vem, 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 vem aqui comigo Vem, vem, vem correr perigo Vem, vem, que a hora vai chegar Vem, vem, vem aqui comigo Vem, vem, vem correr perigo Vem, vem, que a hora vai chegar Para ser um grande lance Pokémon Tem que ter coragem e ser muito bom E a equipe fica a pedir desafiar A jornada é longa, a gente aguenta Pois eu sei que tem mais de 150 E a grande batalha vamos conquistar Vem, vem, vem aqui comigo Vem, vem, vem com o meu perigo Vem, 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 que a hora vai chegar Vem, vem, vem aqui comigo Vem, vem, vem com o meu perigo Vem, vem, que a hora vai chegar Pokémon, Pokémon Obrigada Ai meu Deus do céu, o que que eu faço? Eu queria todas vocês toda semana aqui Linda Vocês todas depois tem que dar a receita por escrito Para ficar assim sempre linda Nossa Rede Record Parabéns, hein Obrigada mais uma vez Demerval, né Marcos Marcos Aragão Marcos Vinícius Seu Demerval Salve, salve, salve todos Muito obrigada Ele sempre me libera Mas veja pra mim aqui Que bom, eu fico muito feliz De verdade mesmo Muitíssimo obrigada a Rede Record Fica aqui um pouquinho com a gente Ó, a gente já A gente já vai mandar Crianças felizes A gente volta já já, ok Fica aí Olha aí Eliana Olha aí as cinco vídeos Eliana, o que que é plástica? Ah, é pequena É aquelas bonecas de plástica Aquelas bolas ali, é plástico Tudo isso é plástico Viu? Mais tarde, um dia Você vai saber Bom, gente Com essas veldades aqui Vamos lá O programa você canta Tocar na mão da primavera Lembra? É, da primavera É verdade Mas hoje eu vim cantar a música A força do mestre E também te trazer Já que você é muito criança Eu vou perguntando pra ela É, você gosta, né De fazer ali Eu adoro fazer, né Adoro, adoro, adoro Mas você podia ser A nossa loiruda também Nas manhãs, né Já imaginou? Podia ser o quê? A nossa loiruda Nas manhãs A loiruda Não, a Ana Maria Já tá de manhã É Mandar um beijo pra ela Hoje ela mandou um pra mim Eu mando pra ela Ana Maria Braga Esse aqui é o forninho Forno de micro-ondas mesmo De verdade? De verdade Você acredita que faz comidinha De verdade? Gente, que maravilha Verdade, é da estrela Esse Ai, pra fazer aquela Dona Benta Que a Penhaghi tem Exatamente Ai, eu vou copiar Viu, Cláudia? Cláudia Moraes Vou copiar Uma delícia Ai, que barra Seu CD E esse aqui é meu CD Especialmente pra você Obrigada O que elas querem? Acho que querem o teu presente O meu presente? E agora? Se você quiser, eu tô A gente dá Depois a gente pede um pra estrela Tá bom Dá esse então, vai Só que nós temos só um A estrela hoje nos encantou Com seus brinquedos Com o xaropilho As bonecas maravilhosas As bonequinhas que eles lançaram Oh, que maravilha, né, Liana? Pronto Mas olha essas flores que desacartam Não Você deu ou não dou? Eu sei que você gosta de flores vermelhas Amo rosa vermelha Pronto Bom Que peninha, gente Que peninha Mais uma vez, meu agradecimento A Rede Record Obrigada a você Quero agradecer a Lisandra Linda Que veio com a nossa querida Yasmin Tande Que Deus te abençoe Achei uma nossa senhorinha Da parecida aqui Crianças, obrigado por terem vindo Xadia Acertei Xadia Neto Alexandre Claudinho Decinho Crianças lindas Uau, uau, uau Olha a bola Jacqueline Danibai Cante, 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 cante Que que você...